E um motorista bêbado provocou um grave acidente na BR-050 ontem em Catalão. O caminhoneiro dirigia um bitrem com 50 toneladas de farelo de soja no sentido Catalão-Araguari, Minas Gerais. Ele não respeitou a sinalização em um precho em obras e bateu em oito veículos de carga e um de passeio. Uma pessoa ficou ferida e o caminhoneiro fugiu do local do acidente, sendo preso logo em seguida em Araguari. Obrigado.